Fala galera do YouTube, tudo na paz rapaziada? Conforme prometido vou ensinar para vocês um nó bem prático, rápido e eficiente, no caso daquela pernada da união do multi e o frucarbo rebentar, que não tem coisa pior do que no primeiro arremesso a gente perder aquela pernadinha boa, perder aquela isca da sorte e ficar enrolado para fazer um nó novo, então esse aqui a branca né, vai estar simbolizando o frucarbo e azul vai estar simbolizando o multifilamento, galera é um nó bem forte, resistente, eu uso sempre, toda vez que o meu nó SF ou meu Albright arrebenta lá né, rápido né, na hora da pegadeira, então ó meu frucarbo eu faço alcinha né, faz alcinha aí, normal, o multifilamento lá eu venho por dentro, quando eu venho por dentro eu garro ele aqui, tá vendo, aqui ó, eu garro ele por dentro, aí eu conto, uma, duas, três, quatro, cinco galera, pode ser de cinco, de quatro, de seis, a oito, dez passadas, isso aí quem vai determinar é você, na hora de ajustar galera, tem que ajustar bem firme, para o nó não ficar muito encorpado né, que senão ele vai agarrar na ponteira, pode agarrar no passador, dependendo o tamanho aí do passador da sua carretilha, e galera, na hora de voltar, ele vai voltar por baixo, do mesmo jeito que ele entrou ele vai sair ó, aqui galera, quando for ajustar ele, é bom dar aquela salivada né, porque, ele vai esquentar, ele vai começar a esmagar o frucarbo, então tem que ser, é, lubrificado com saliva, porque senão, ele vai estourar quando você vir ajustando ó, e vamos vir ajustando ele ó, vamos vir ajustando ele, ajustando, ajustando, galera, quanto mais você conseguir, ajustar, menor, ele vai ficar, aqui, só vir, cortar o excesso aqui, e cortar, o excesso, aqui, então galera, está pronto né, o nozinho de união, pode testar aí na sua casa, depois você comenta aí no vídeo, o que você achou, se você viu que a resistência dele é boa, comenta aí, testa aí, é um dos nós galera, mais rápido para fazer, no caso de rebentar né, uma pernada, de se perder né, aquele nozinho top né, que você fez na maquininha, o que você ficou lá na sua casa lá se empenhando, para poder arrasar na peixaria, mais uma dica aí legal, para você poder se dar bem, e trabalhar melhor a sua fisgada, um abraço forte, deixa o like, se inscreva no vídeo.